E aí, terceiro dia, e será que eu emagreci? Vamos falar disso. Será que foi bom ontem? Passei fome? E... e olha só os quilos que eu perdi, ainda vou falar, mas olha o que eu ganhei. Moleque, que barbona, cara. É, molecada, eu tô chegando lá, hein. Vou ser um... pra esse ano aí, 2024, serei um magro barbudo. Então, e ontem eu fui no... ontem eu fui no barbeiro, né, pra ele dar uma... uma linhada aqui e tal, que eu tava deixando crescer, mas não tava fazendo nada. Aí o... aí o cara falou assim que eu tinha entrado demais aqui, ó. Aí, é bom você deixar cortar lá, porque ele corta mais ou menos aqui pra esconder essa papada que tem aqui, sabe? Ele não sabe que eu tô fazendo a Dukan, filho. Logo eu não vou ter mais papada. Isso aqui é pra deixar de recordação. Então, vamos lá. Ontem, o que eu senti ontem? Ontem eu passei fome, eu tô passando fome dessa vez, bastante fome. Porque eu enjoei de comer tanta carne também. Tem que ter as coisas assim... É, pra comer nesses intervalos, sabe? É... Mais presunto... Mais queijo... Queijo branco... Tinha que ter mais dessas coisas que eu tinha que ter comprado. Não, só... Foquei em carne e tereré. Ah, tomei tereré ontem, tava uma delícia, hein. Que tereré gostoso, depois eu mostro pra vocês. Iacui de menta, eu acho. Nem sei se é Iacui que chama. Aí, eu sei que eu devia ter me preparado mais. Mas sábado eu vou... Eu vou ter que ir no mercado de novo. Aí eu vou comprar essas coisas aí. Então, vamos falar sobre... O que eu tô anotando aqui. Ó, ontem... Eu perdi... De ontem pra hoje eu perdi já 400 gramas. Agora eu tô com 109,4. E outra coisa legal que eu tô anotando agora é o número de inscritos no meu canal. Ontem era 21. E hoje já são 28, hein. Moleque, olha. Só pra cima. Agora não vamos voltar mais atrás, hein. Vamos focar nesse negócio. Vamos fazer crescer. Me ajuda aí. Se inscreve no meu canal. Curte e comenta. É, parece que é uma coisa assim. Tem que dizer todo vídeo é chato pra caramba. Mas é isso aí, então. Mais 400 gramas. Perdida de ontem pra hoje. Vamos lá. Logo chegaremos ao meu objetivo que é 90 quilos. 90 quilos já vai ficar da hora. Beleza? Valeu, galera! Tchau, 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 tchau.